Olha o passe do Tales Mágico, olha o Memphis, olha o Memphis, com faixa na cabeça e tudo hein, 1x0 que passe do Tales Mágico ali Corinthians, uma das maiores equipes do mundo e do Brasil, a equipe que fez muitas contratações essa temporada Muitos jogadores, atacantes, zagueiros, um novo goleiro e agora um cara completamente fora da realidade, dos padrões de contratação do Brasil Chegou então Memphis Depay, um dos jogadores com 30 anos, traz experiência e é um jogador aclamado que jogou por grandes clubes Disputou o Champions League e chega para ganhar 3 milhões mensais e tentar salvar o Corinthians num contrato milionário Para que o Corinthians não caia para a Série B, consiga se manter na Série A e começa a reformulação de Augusto Mello E que o Corinthians consiga voltar a disputar competições como por exemplo uma Libertadores Essas apostas são altas, as pessoas que saíram do clube antigamente, os ex-diretores e muita gente já pediu impeachment do presidente Augusto Mello Isso deixando parte da torcida encabulada, já que também com a diretoria passada o clube O clube na temporada passada também passou pelo processo da zona de rebaixamento E no final das contas, os jogadores estão aqui, Augusto Mello fecha as contratações, a janela fecha E eu me pergunto, será que com esses jogadores o Corinthians vai conseguir alguma coisa? É isso que a gente vai ver agora E o objetivo real é tentar simular o futuro do Corinthians Ou seja, nós queremos ver se esse clube com os jogadores que contratou Vai conseguir sozinho, sem mais nenhuma contratação Ganhar algum título aqui no Brasil Ou ainda conseguir voltar para a Libertadores Será que isso é possível? Com o time fechado desse jeito Com muitas e muitas e muitas contratações Para essa temporada Nós estamos aqui então com a equipe do Corinthians Esse é o time Eu vou mostrar para vocês como que está a formação Os jogadores contratados Mas antes, se liga nesse recado Se você quer jogar com o jogo 100% atualizado Como você está vendo exatamente nesse momento Eu vou deixar para você um link na descrição Você pode adquirir essa atualização Esse patch, o option file A modificação que eu uso em todos os meus vídeos No primeiro link na descrição E também no comentário fixado Tem uma versão exclusiva para PC E também tem uma versão exclusiva para Playstation 5 e Playstation 4 Não deixe de atualizar o seu patch Aproveite o fechamento da janela O jogo está 100% atualizado Por uma fração de um valor mínimo Você consegue adquirir E deixar o seu jogo 100% atualizado Exatamente como você vai ver nesse vídeo Estamos aqui então com a equipe do Corinthians Esse é o time Essa é a formação Esses são os jogadores contratados Nós temos aqui os jogadores contratados como Hugo Souza José Martínez Tales Magno Memphis Depey Héctor Hernandes André Carrilho Que acabou de ser contratado pelo Corinthians Junto com Depey E Alex Santana Entre vários outros jogadores Lembrando Para você ter o seu jogo 100% atualizado Você encontra no link fixado E você já consegue jogar esse final de semana Com 100% da atualização E também das transferências O esquema tático que eu montei Foi exatamente esse aqui O Garro armando o time E três atacantes Tales Magno E Yuri Alberto E Memphis Depey Então o objetivo número um É não contratar nenhum jogador E ver onde esse clube vai conseguir chegar Será que ele Memphis Depey Vai ser o artilheiro da temporada Será que ele vai conseguir levar o Corinthians A Libertadores Será que Yuri Alberto Será o artilheiro Como que vai ser o desempenho Ou será que o Tales Magno Vai fazer a vez dele Eis a questão Fica até o final desse vídeo Que vai ter uma surpresa Absurda E a gente vai torcer Jogo por jogo Para ver se o Corinthians Vai conseguir chegar Numa final de Libertadores E quem sabe disputar O Mundial de Clubes Mais uma vez Contra Real Madrid Manchester City E companhia Ao fim da primeira temporada Então Vamos ver se a equipe do Corinthians Com todos os jogadores Que eles contrataram Deu certo Ou Se o Corinthians Foi rebaixado Bom A primeira coisa que aconteceu aqui A gente vê que o Corinthians Não foi rebaixado Vitória O Goianiense O Juventude O Red Bull Foram os quatro times Que caíram E detalhe O Corinthians Não está entre o vigésimo E entre o quinto Ou seja O Corinthians brigou Ou para ser campeão Brasileiro Ou para estar na Libertadores Na próxima temporada O que já é uma facinha incrível Com esses jogadores Desse time Naquele sistema Que a gente colocou lá E o time funcionou Bom Quarta colocação Aqui sim O Corinthians se encontra Ficou com 61 pontos 17 vitórias 10 empates E 11 derrotas Conseguiu fazer 60 gols Só que tomou 50 Ou seja Teve uma zaga Que não ajudou muito E o saldo de 10 Na terceira colocação O Flamengo Ficou com 62 Depois o Fluminense Ficou com 65 E o campeão Isso mesmo Cara O campeão Do Campeonato Brasileiro Foi o Vasco Com 70 pontos 21 vitórias 7 empates 10 derrotas 57 gols Fez 136 sofridos Pasmem O Corinthians então Está na Libertadores E a gente vai jogar Na próxima temporada A Libertadores Com esse mesmo time Para ver o desempenho Porque meio que Bateu na trave aqui No primeiro ano já Foi uma boa colocação Já na Copa do Brasil O Corinthians conseguiu Ir muito longe Primeiro jogo Que o Corinthians Foi contra o Mirassol Foi 2x1 No agregado Então passou Depois o Corinthians Pegou o Curitiba Foi 2x0 No agregado E aí passou Foi então Que o Corinthians Foi enfrentar O Bahia No agregado Foi 2x1 E passou E aí o Corinthians Foi lá e pegou O Flamengo Nas semifinais E aí acabou Caindo pro Flamengo 7x3 no agregado Foi até uma goleada Assim podemos dizer E o Palmeiras Enfrentou o Flamengo Que conseguiu chegar Até lá E o Flamengo Saiu campeão Da Copa do Brasil O artilheiro Da Copa do Brasil Foi o Wesley Do Internacional Cebolinha Ficou em segundo Depois veio o Estevam Veio o Carlos Alcarazes Veio o Pedro E aí sim O Garro Então o DP O Memphis Não ficou aqui Cara Não apareceu O Memphis Aqui Ele fez Simplesmente 2 gols Já nas assistências O Memphis Fez 3 assistências Ou seja Mais até do que o Garro E o Ranieri Fez uma Mas o Richard De Rios Do Palmeiras Fez 7 E o Alan Fez 4 Agora no Brasileiro Olha só Que interessante Os dois artilheiros Do Brasileiro Foram do Corinthians O Yuri Fez 16 gols E o Memphis Fez 15 Ambos Aí Conseguiram fazer 31 gols E depois O Tales Magno Fez 13 Ou seja O ataque do Corinthians Funcionou Nessa primeira temporada Lá embaixo Temos o Garro Com 10 gols Já na parte Das assistências O mais impressionante O Memphis Cara Ele deu 17 assistências E ele foi Essencial Pro Corinthians Tem furada É inacreditável O cara saiu no centroavante Fez 15 gols Mas centroavante Ele deu mais assistências Então a maioria Daqueles gols Do Yuri E do Tales Foram de assistência dele 17 assistências É uma coisa absurda Cara O cara saiu no centroavante Depois veio o Matheus Henrique Com 12 apenas Depois veio o Souza Com 11 E lá embaixo O Ranieri fez 7 E o Garro fez 7 Esse número aqui Me pegou demais Ou seja O cara teve praticamente 32 participações Em gols Direta Com 15 gols E 17 assistências Por essa A gente não esperava E realmente O cara fez uma diferença Incrível no Corinthians E vamos aguardar E vamos aguardar Então a temporada Da Libertadores Para ver se ele vai Fazer essa diferença Toda A Libertadores Nessa temporada Foi decidida Pelo Milionários Que venceu São Paulo E o Universidade do Chile Que venceu Boca E na final O Universidade do Chile Acabou vencendo Milionários Então não teve Clube Brasileiro Que disputou a final E uma coisa bizarra Que aconteceu O Al-Rilau Venceu o Universidade do Chile O Real Madrid Venceu o Al-Rilau E na final O Real Madrid Perdeu de 4x1 Pro Al-Rilau Que é o time do Neymar Ou seja Real Madrid Foi goleado No final Do Mundial de Clubes Cara Só aqui mesmo Só aqui Não tem explicação Eu falei que ia acontecer Coisas bizarras Tá aí Isso aí É uma bizarra O Al-Rilau No time do Corinthians No final Dessa temporada O destaque Foi para o seguinte Bom O Kaká Ganhou aqui Alguns pontos de over O Félix Torres também O Hugo Ganhou dois pontos De overall Nós tivemos também Aqui Uma pequena evolução Do Garro Que saiu de 79 Para 81 Ganhando dois pontos E o Thales Magno Que começou com 75 E ganhou três pontos De overall Foi para 78 O Memphis Manteve o seu 82 Com 30 anos E o Yuri Alberto Perdeu um de over Se eu não me engano Ele tinha 82 No começo E o Yuri Tem apenas 23 anos Ele não evoluiu Nada Sendo um dos artilheiros Aqui Nós tivemos O Héctor Romero Coronado Pedro Raul E todos os outros jogadores Aqui que participaram O Carreiro Perdeu um over Já está 32 anos Bidon Alex Santana José Martínez Que perdeu também Um de overall E aqui estão Os outros jogadores Como o Gustavo Henrique Perdeu um de over E o Hugo também ganhou Um ponto de overall Aqui Bom Esse é o time Que melhorou E vai para a segunda temporada Jogar A Libertadores Será possível Que esse Corinthians Com esses jogadores Vai conseguir alguma coisa Na Libertadores Será que esses jogadores Aqui vão melhorar O seu overall É agora que a gente vai ver Partiu Segunda temporada Em busca De títulos Dessa vez Chegamos finalmente Ao término Da segunda temporada Então vamos dar uma olhada Aqui que aconteceu Coisas Inacreditáveis Inacreditáveis Vamos lá então Para ver A quantidade de gols E se o Corinthians Dessa vez Ganhou algum título Ou a possível Libertadores Bom Primeiramente Já vamos começar Aqui na Copa do Brasil O Corinthians Foi campeão Já começa aqui Venceu O América Mineiro Por 4x0 No agregado Depois enfrentou O Grêmio 2x0 No agregado Aí enfrentou Então o Palmeiras O rival E no primeiro jogo O Palmeiras Tinha vencido Por 2x0 Eu falei Acabou E o Corinthians Foi lá E conseguiu No segundo jogo Fez 3x2 No agregado Chegou ali então Na semifinais Pegou O Botafogo Fez 5x1 No Botafogo E no final Conseguiu vencer O Fluminense Por 3x1 O que já garante O Corinthians Na próxima Libertadores Na próxima temporada Aí na classificação Por gols Dessa vez O artilheiro Foi Yuri Alberto Com 7 Depois nós temos O John Kennedy E o Tiquinho Soares Ali atrás E o Memphis Fez 4 gols aqui O Gal fez 3 E o Ranieri Volante Fez 2 gols Aqui pelo Corinthians Olhando aqui Nas assistências O melhor jogador Do Corinthians Foi o Gal Que ficou na segunda Colocação Com 3 assistências Agora nós vamos O brasileiro E lá embaixo O Amazonas Que tinha acabado De subir Curitiba Cunhabá E o Santos Os times que subiram Praticamente Desceram novamente Para a Série B Então assim Subiram E caíram E o Corinthians Já não está aqui Entre o 25º Será que o Corinthians Foi campeão brasileiro Vamos subir aqui E não O Corinthians Ficou com 3 pontos Ficou com 3 pontos Ficou com 3 pontos a mais Do que a temporada passada 64 pontos Perdeu mais Essa vez Empatou menos Perdeu 14 vezes Foram 20 vitórias 56 gols Melhorou um pouquinho O ataque 43 sofridos Melhorou um pouquinho A defesa Porque tinha sofrido Muitos gols 50 temporada passada Terminou com 3 de saldo O Flamengo Ficou de novo Na frente do Corinthians Só com 69 Depois o Palmeiras Com 70 E o campeão Foi o Fluminense Isso mesmo Fluminense Com 76 pontos Apenas 8 derrotas 59 gols Fez 32 sofridos Fluminense campeão E o Corinthians Termina de novo Na quarta posição E eu acho que esse time É que bateu no teto Não consegue passar disso aqui Agora na classificação Por gols John Kennedy Diz no Fluminense 22 gols Mano Que era simplesmente O Atletico Com 22 gols O Yuri Alberto Ficou com 17 Nessa temporada O Garro Ficou com 12 gols E o Ranieri Com 10 E o Memphis Com 10 Lembrando que o Memphis Tinha feito 15 Na temporada passada E o Yuri Fez 16 Se não me engano Ou 17 Ficou muito próximo Os dois ali E dessa vez O Memphis Não fez tantos gols Mas o Ranieri Cara O volante Ranieri Tem 10 gols Mais que o Memphis Ficou praticamente mais Que o Memphis Embaçado E o Garro Melhorou bastante Fez 12 Depois pra baixo Não tem mais ninguém aqui Tem só o Talismagno Com 7 E as assistências do Memphis Também caíram Ele foi pra 9 É o melhor jogador É o melhor jogador Do Corinthians Basicamente com as assistências E o Garro Com 7 Então Aquelas 17 assistências Dele da primeira temporada Infelizmente Não se repetiram Aqui na segunda Na fase de grupos O Corinthians pegou aqui Esporte Cristal Olímpia e Bolívar Ficou com 12 pontos 4 vitórias E 2 derrotas Fez 14 gols E tomou 4 Num saldo de 10 Foi então que o time Foi pras eliminatórias E nas eliminatórias Pegou a Universidade do Chile E já meteu logo 3 Na agregada Nas oitavas Depois o time Foi pras quartas E meteu 8 4 a 0 No primeiro 4 a 1 No segundo 8 a 1 No Cruzeiro Nas quartas de final O Fluminense também Avasalador 6 E o Godoy Cruz também Aí o time Chegou nas semifinais E tomou 4 Do Flu Mano Sério que sério Cara Que tristeza 3 a 1 Primeiro 1 a 0 No segundo E o Botafogo Fez 3 a 0 E o Botafogo ali Passou pelo gol fora No 3 a 3 Contra o Godoy Cruz Duelo de brasileiros Botafogo Fluminense E no final O Fluminense Ganhou nos pênaltis 7 a 6 Do Botafogo Fluminense Campeão Da Libertadores Aí dessa vez O Fluminense Enfrentou o Al-Hilal O time do Neymar Que passou Só que o Leverkusen Ganhou a Champions Mano Olha só O Leverkusen De Xabi Alonso Ganhou a Champions E ganhou Do Al-Hilal Do Neymar Que nem o Real Madrid Com toda a seleção Com o Vini Com o Mbappé Com o Henrique Com todo mundo Conseguiu vencer o Al-Hilal Mas o Bayern E o Leverkusen Cara Excepcional Os caras venceram A Champions E ganharam o Mundial De Clubes Em cima do Al-Hilal E o Fluminense Venceu E ficou com o terceiro lugar Olhando pro time do Corinthians Nós temos o Hugo Olha o tanto de overall Que o Hugo ganhou Ele estava com 77 78 Foi pra 80 Infelizmente o Matheus Não mudou muito O Kaká ganhou mais um O Félix Acabou perdendo Ali Ou mantendo A gente também teve o Raniero Que não mexeu o overall O Garro Ganhou mais um ponto De overall Tales Magno Ganhou mais um E o Yuri Alberto Disparou Foi pro 84 De overall Yuri Alberto E o Memphis Continua mantendo Os 82 A gente tem o Coronado Que perdeu O Romero Que perdeu O Héctor Que perdeu O Pedro Que perdeu Todos os jogadores Mais velhos Aqui ó Foram perdendo O overall Bidon também Alex Santana também A gente teve jogadores Aqui que perderam O over né Por exemplo O Romero Perdeu O Coronado Também O Héctor O Raul Enfim Os jogadores mais velhos Do Corinthians Que perderam O Bidon Alex Santana O José Martínez O Matheus França Também Matheus França Manteve a mesma coisa O Hugo E o Gustavo Henrique Então a gente vai tentar Mais uma temporada Pra ver se o time Do Corinthians Vai conseguir chegar A final da Libertadores Alguns jogadores Melhoraram Jogadores mais jovens Aqui Mas outros jogadores Pioraram um pouquinho Final então Da terceira temporada E será que a gente ganhou A Libertadores Ai meu Deus do céu Essa temporada Foi meio estranha Foi boa Mas foi estranha Vou mostrar pra vocês O que que aconteceu E vamos lá Bom Primeiro na Copa do Brasil O que aconteceu É que a gente não conseguiu Repetir o mesmo desempenho Na temporada passada A gente passou por 4x1 Da Ponte Preta Depois a gente passou Por 2x0 do Esporte E aí então A gente conseguiu Vencer o Atlético Mineiro Por 3x2 E chegou contra o Palmeiras E chegou contra o Palmeiras E tomamos 3x1 no agregado Sendo eliminado Nas semifinais O Palmeiras chegou na final E acabou perdendo Para o Flamengo O Flamengo Então foi campeão Da Copa do Brasil Primeira competição A gente não conseguiu Trazer o título Bom Nos gols Nós tivemos Tales Magno E Yuri Alberto Ambos com 4 Mas o artilheiro Da competição Foi o Cebolinha Junto com o Estevão Já nas assistências O Memphis Fez 2 assistências E disputando com o Romulo Mas o Arrascaeta Do Flamengo Fez 5 Para o Brasileirão Não fomos rebaixados Havaí, Gueniense Grêmio e Fluminense Fluminense foi rebaixado Série B Nós não ficamos Entre o 20º e o 5º Na 4ª colocação Será que a gente ficou? Opa! Não fomos 4º dessa vez 3º? Opa! Não fomos 3º dessa vez Se a gente não tiver em 2º Só tem a 1ª colocação Para a gente Quem ficou em 2º Foi o Botafogo Isso mesmo Cara O Corinthians Foi campeão brasileiro Com 77 pontos 3 anos com esse time Levaram o Corinthians Até este momento 24 vitórias 5 empates E 9 derrotas Teve 4 empates A menos do que o Botafogo 71 gols Melhor ataque da competição Ao lado do Palmeiras E dessa vez A zaga melhorou muito Tomou só 28 E tem um motivo Para a zaga ter melhorado Desse jeito E vocês vão ver 43 de sal Na classificação Por gols Artilheiro da competição Foi simplesmente O Garro Isso mesmo O meio atacante Do Corinthians Fez 20 gols E foi artilheiro Junto com o Caio Jorge Do Cruzeiro Depois o Memphis Voltou a melhorar Fez 17 Aí veio o Pedro Com 16 E o Tales Magno Fez 14 Essa temporada Fez bastante E o Iroberto Fez 12 gols O ataque do Corinthians Foi espetacular Com destaque Para o Garro Que fez 20 E detalhe Ainda nós tivemos O Ranieri Isso mesmo Ranieri Ele volante Fez 8 gols No campeonato Já nas assistências Essa foi a temporada Do Garro O cara meteu 20 gols E deu 3 assistências 33 participações Direta no gol O Memphis Deu 9 assistências Longe daqueles 17 Da primeira temporada E aí nós tivemos O Iroberto Ali na 15ª Colocação Com 6 assistências Na Libertadores O Corinthians Ficou em primeiro Com 13 pontos No grupo independente Universidade do Chile E Deportivo Maldonado O Corinthians Empatou uma vez Perdeu uma E venceu quatro 9 gols feitos 5 sofridos 4 de saldo Foi então Que o Corinthians Veio para oitavas De final E pasmem Tomamos 4 Do Independente Del Valle E o Corinthians Foi logo eliminado Aqui Muito triste Na sequência Todos os times Foram passando Passando O Atlético Mineiro Meteu 7 a 1 No Libertar Atlético Nacional Ali E na final O Atlético Mineiro Foi campeão E a gente não conseguiu Batemos Nas oitavas E esse Acredito Que foi um dos motivos Para o Corinthians Se destacar muito No brasileiro Essa temporada Porque perdeu Logo nas oitavas E o time Não cansou E focou muito No campeonato Brasileiro Aí o time Conseguiu focar Os outros times Focaram aqui Na Libertadores E o Corinthians Acabou sendo Campeão brasileiro O artilheiro Da Libertadores Foi o Pablo Solari Com 8 gols O melhor jogador Do Corinthians Aqui foi O Tales Magno Com 4 No Mundial de Clubs O Atlético Mineiro Perdeu Para o Al Saud Por 2 a 0 E o Manchester City Dessa vez Ganhou a Champions E ganhou de 4 a 1 Ali E o Galo Ficou na terceira colocação Ao vencer o Awali Por 4 a 1 O time do Corinthians Termina assim O Iroberto Ganhou mais um De overall Foi por 85 Tales Magno Foi por 81 Ganhou mais um De over O Garro Ganhou mais um De overall E o Memphis Perdeu um Bom O Maicon Está aqui com 78 O Ranieri Perdeu um O Kaká Melhorou 78 O Fagner Caiu um pouco Mas o Hugo Souza Teve uma melhora Incrível E ele está Com 83 De overall Olha só Os números Do Hugo Talento de goleiro 98 93 86 92 E alcance De goleiro 82 O cara Simplesmente Melhorou Demais E ele tem Apenas 25 Anos Então ajudou Muito a melhorar O setor Defensivo Do Corinthians E o ataque Melhorou Bastante Infelizmente Os outros jogadores Aqui do banco Perderam Muito Overall Muito Overall Porque ficaram Bem mais velhos Gustavo Henrique 73 Perdeu muito Over Palacios Também Enfim E o time do Corinthians Sofreu bastante Para conseguir Alguma coisa Então Acredito eu Que esse time Aqui bateu Na tampa Bateu na tampa Conseguiu fazer Milagres Ainda Muito por conta Do ataque Porque senão Não teria Nem chances E teria Brigando Pelo rebaixamento Em 3 anos É o máximo Que a gente conseguiu Não tem como Vencer Libertadores Então O ideal Seria Contratar Jogadores Mais jogadores Ainda Talvez Melhorar Mais a defesa Com mais um jogador Melhorar As laterais E trazer Mais algum Jogador De meio De campo Alguns jogadores Reservas Melhores Do que Esses daqui Que já Perderam O over Para tentar Fazer o Corinthians Chegar Possivelmente A uma final De libertadores E nada Mais justo Então Do que Testar Esse time Com o Gilberto Garro E companhia Eu não sei O número Exatamente Que os caras Vão utilizar Por exemplo Memphis Eu coloquei Com a 7 Que eu acho Que é um dos números Que possíveis O Garro Continua sendo a 10 Nós vamos jogar Aqui contra a equipe Dos aposentados Os caras Estão se aposentando Vamos ver Não pegamos Memphis Ali no auge Mas Esse experimento Revelou muitas coisas Que esse time Do Corinthians É um time Que vai melhorar Mas não é Um time Ainda Pelo menos Aqui Que brigou Para ganhar Títulos Sul-americanos Como a Libertadores Por exemplo Vamos ver Se o Memphis É tudo isso aí Mesmo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Abilidade Abilidade Batida Boa Chegou a primeira vez Já mostrou Para que veio Memphis O bom dele é que ele é bem rápido Tem habilidade É um exímio também Exímio É um exagero Mas é um excelente Batedor de faltas Também tem um pênalti Muito bom Aqui no jogo Ele tem acho que 90 e pouco De pênalti Olha o passo Na cabeça Na cabeça E tudo 1x0 Que passe Do Tales Mágico Que evoluiu Muito bem Ele é bem jovem Se você pega Umas 5 6 temporadas Com certeza Ele vai chegar Aí nos 85 Por aí E detalhe Ele ainda vai ter Uns 25 anos 26 anos A tendência É que ele Chegue aí De repente No auge Aqui no jogo Obviamente Próximo dos 90 O momento Isso é muito rápido É muito habilidoso Isso aqui ajuda Demais Muito bem Que isso Também estamos jogando Com o time Dos caras Que estão 60 anos Com 15 de over Já estão se aposentando Tony Kroos Fazendo hora extra Jogando na Anel Kímica Arena Do lado da torcida 2x0 Aqui no The Old Boys Os garotos Os garotos velhos Olha o Thiago Costa Tony Kroos E Diego Costa Ali A Hugo reclamando Com eles Calma Eu sou homens Todos só com outros caras Não estamos na Champions League Aqui não Vai na paz Está bem interessante A bola batida Está muito bem O Yuri Aqui Está com 85 Ele conseguiu O maior over Daqui A tendência É que o Yuri Bata uns 90 Pela idade dele Eu acho que O overall dele No jogo 78 79 É bem alto Eu acho que O overall dele Na verdade Na minha opinião Deveria ser No máximo 74 No máximo Sendo bem Otimista Mais próximo Do real O Taras Deveria ser 73 72 Acho que o Garro Que o melhor jogador De Corinthians Deveria ser 76 77 No máximo Olha na frente Olha o Garro Faz o seu Isso 3 a 0 Os caras morreram Os caras morreram No segundo tempo Vários passos de bola Mas morreram Os caras cansaram Cansaram demais Bom Despedida aí desse time Os caras já estão saindo Acho que é o Paulinho Também Thiago Silva Também aposentando Olha só Nossa O Thiago Silva Aposentou agora Depois de 3 temporada Deve estar com uns 42 Por aí É O cara chegar Tentou tanto O Diego Costa Que conseguiu Deixar o gol dele O cara é chato O cara é muito brigador Ali na área Conseguiu 100 chances Para o Hugo E os caras diminuíram Mas beleza 3 a 1 Mas gostei do time Acho que o ataque É muito bom Precisa melhorar As laterais Precisa melhorar Também Um pouco Talvez A parte defensiva Ali E ter mais jogadores De opção Para a criação Está tudo em cima Do garro Aqui O garro É o centro Tudo passa Pelo cara Às vezes Tem essa questão Mas esses 3 atacantes Aqui é muito interessante 3 a 1 Então A gente testou O time do Corinthians Aqui Infelizmente A Ariba Jogê Não veio Não conseguiu Jogar Eu acho Que por Corinthians Ganhar os títulos Vai ter que contratar Mais jogadores Pelo menos Para brigar E pela Libertadores Mas é isso Se você gostou Do experimento Considera se inscrever No canal Para não perder Mais vídeos Como esse Deixar o seu like Também Se você achou Interessante Esse experimento Me segue Nas redes sociais O sorteio Do FC25 Que tá rolando Os pets Que eu joguei Estão na descrição Se você tem Playstation 5 Ou PC Tá tudo aí É só adquirir E se divertir Forte abraço Abração Fui Life is good Tchau 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 Tchau